Todo mundo olhou com ela andou Só porque ela estava amando Na cola, lá em casa, todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem ter nem pia Splish Splish Todo mundo olhou Mas com água na boca muita gente ficou Yee, yee, Splish Splish Yee, Splish 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 Fez o tapa que eu levei Nela tentou que o cinema Todo mundo olhou e condenado Só porque eu estava com a grande Agora lá em casa, todo mundo vai saber Nela maior Que o Lapa que eu levei Fez barulho e fez brulele Yeah Splish Splish Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais chegou Yee, yee Splish 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 E aí, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Vai, Ana, Ana. Ana, Ana. Vamos lá para trás. Vamos. Todo mundo vai saber que o dedo que tem feito a dor, eu sei que é minha Space French, todo mundo olhou, mas pro agarra toda a vida a gente ficou Space French, Space French Space French Space French Space French Space French Space French Wow! Tioca! 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 Tioca!